Música Salve jovens, belezinha? Aqui é o Ants, trazendo Mortal Kombat 11, capítulo 8 Hora do chão, pô! Esse capítulo está com Sonya Blade E olha, foi um dos capítulos que eu mais gostei, hein pessoal? Eu também Finalmente a gente vai ver o que vai acontecer naquela grande treta entre Kano e Sonya É, só bagunça Antes de ver o vídeo, deixa aqui nos comentários que games você quer ver no nosso canal Logo, logo a gente já está comprando equipamento Teremos algumas lives de games antigos, games novos Vocês vão escolher Que demais! E, por favor, ativa o sino, dá aquele like, comentários, sugestões Vê o que podemos melhorar, depende de vocês Curtam aí o vídeo e qualquer coisinha, deixa aqui nos comentários Beleza então, pessoal? Joia! Você sente alguma coisa? Shao Kahn, me feriu gravemente Eu estou indefeso Não enquanto eu estiver com você Você me aceita assim? Mesmo com meu coração de pedra? Conheço seu coração Ele pode mudar Acabou o Kodal Kahn O trono foi desocupado Obrigado Baraka Shiva Eu não fui justo com os seus povos E, mesmo assim, vocês... Me ajudaram Eu jamais esquecerei Não quero saber de caridade Vamos dividir o comando da Exoterra Agora, só depende dela O quê? O trono é todo seu Você unificou a Exoterra Kitana Kahn Ela é oficialmente muita areia para o seu caminhão É uma honra, Kodal De hoje em diante Que todos os nossos povos lutem unidos As notícias da Exoterra trazem esperanças Mas a localização da fortaleza ainda é um mistério Ela fica além dos reinos E para piorar, além do alcance da minha visão Você conhece Karon, Raiden? Karon, é claro Quem é Karon? Mestre do navio ancestral dos mortos Sub-Zero e eu o conhecemos quando éramos corrompidos Ele percorre o espaço entre os reinos Transportando as almas penadas ao submundo Se a fortaleza estiver lá Karon saberá a localização Ele nos ajudaria? Isso é possível Mas não tenho certeza Então peço que vocês investiguem Vamos imediatamente Temos que distrair o exército da Exoterra Mas seria melhor se a gente tivesse mais gente? Os Shaolin se juntarão a nós Liu Kang e Kung Lao viajarão Para ajudar na preparação dos monges Ótimo Vou partir em breve para ir atrás do Johnny e da Sony Eu vou também Nós dois vamos Não O Raiden está precisando de você Temos que trazer Sonya de volta Sem dúvida Mas as atitudes da Crônica mostram que mesmo poderosa Ela não é onipotente Afinal, se fosse, por que tentaria roubar o Jinsei? Acha que ela ainda está reunindo forças? Uma enorme possibilidade Qual o próximo passo dela? Com a fonte do Jinsei da Gruta do Dragão lacrada O único lugar com energia poderosa no plano terreno É a fonte das almas Sob a ilha de Shang Tsung Então é melhor a gente conferir Infelizmente, não posso ir Ficarei de vigília para saber se Crônica está manipulando ainda mais o tempo Cada um tem seu dever Me disseram que você derrotou o Shinnok, Cassandra Cade Conseguirá derrotar inimigos como o Kano Mas tenha cautela Se Johnny ou Sonya morrerem Você deixa de existir E eu não terei poder para salvar você Acorda pra vida, Sonya É, você não vai precisar disso, amor Uma coisa que os dragões negros sabem Uma luta justa não tem a menor graça Então a Sonya é a puta que me sacaneia? É muito pior do que isso, Cabal Ela acaba com a sua raça Choque elétrico, facada ou pacote completo Eu mesmo juntei seus pedaços Bom, quase todos Ela morreu A senhora lei e ordem faz mesmo isso com ele? É, mas agora ele está motivado Espero que esteja pronto para uma vingança antecipada De que droga você está falando, Cabal Você me torturando para descontar no Dragão Negro? Pra que vem Não, Coen Um 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 Tchau, tchau. Não acredite em todo rumor que houve. Já cansei de batucar pra louco dança. Vem cá, seus covardes. Tentador, amor. Mas o nosso próximo oponente vai ser... Uma beleza. Merda. Eu não vou lutar. Merda. Ou os dois vão morrer. Para com essa merda. Vai matar a gente, lutando ou não. Agora você me pegou, amor. Mas faz da tua parte aí. Vai ser menos doloroso. Qual é? Você passou o dia inteiro louco pra me bater. Agora é sua chance. E dar o gosto de nos ver lutar um contra o outro? Nem pensar. Como eu disse, eles vão nos matar de qualquer jeito. Lutar nos dará tempo. Te acharam a saída? Então, engole teu orgulho e me bate. Vem, isso aqui caiu. Nem pensar. Eles vão ver na hora que eu tô fingindo. Vem, isso aqui caiu. 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 Olha só que emoção. Capturar a lendária Sonya Blade. Fight Change is again O que é isso? Tenente! Ele precisa de ajuda. Vamos ter que lutar pra chegar no ponto de encontro. Precisa disso. Pra onde você pensa que vai? Não, perigoso demais. Não, perigoso demais. Não, perigoso demais. Sabe a melhor parte desse futuro, amor? Eu tô vivo e você tá mortinha da Silva. O ruim é que foram os zumbis do submundo que te mataram. Tinha que ter sido eu. O que acha de fazer um repeteco? Você pode estar vivo nesse futuro, mas isso pode mudar. Fight! 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 Não, não, não! Fight! Ficou! Não, não! Deixa eu te dar um tempo. Isso sim que é dureza. Você consegue matar ele mais rápido que o arrebento, bonitão? Não esquece. É dois contra um. Se ele morrer, sua garotinha vai junto. Valeu, Keino. Pelo quê? Por ter me lembrado sobre as regras. Ah! 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 Mandou bem. Vou roubar isso daí pro terremoto do tempo. Que tal... Jantarmos algum dia? Sabe... Pra te agradecer por ter me salvado. E olha... Me desculpa por ser bem... Eu. Sem pressão. Sem romance. A ciência é uma virtude, Kate. Não! Não! O que é isso? Será! Vámonos! Vámonos! Quem é o vilão convidado especial? Garrus. Capanga da Crônica. Teoricamente, não dá pra matá-lo. Lutei com um cara assim, infinito fatal. Tira ele daqui! Deixa que eu distraio essa coisa. Sonya Blade. Mãe de Cassie Cade. É! O que que é? Cassie Cade derrotou o Shinnok. Filho de Crônica. Sou a vingança da mãe dele. Falt! Falt! Uh, uh, uh! UF! Um... Ah! Um! 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 Fleins. Um! Uf! Son! Fique longe da minha filha. Fique longe da minha filha. Eu vi você voltar agora. Tudo bem? Vou ficar bem. Meu sangue é forte. Escuta. O que eu disse lá na base pra você sobre a missão? Não foi justo. Você é uma ótima soldada. Tenho tanto orgulho que quase me vejo namorando Johnny. Quase. Eu queria poder voltar e fazer nossa última missão. Não foi fácil descobrir como eu morro ou morreria. Mas eu reli o relatório. Você seguiu ordens e salvou a sua equipe. Estou feliz que meu sacrifício salvou o plano terreno. E você? Além disso, ouviu o Raidi? Nada vai voltar a ser como era. Nós temos que escolher nosso destino. Liu Kang e Kong Lao não exageraram sobre esse cara. Esquadrões, recuar! Vamos! Agora! Ele fracassou. Quando ele voltar, vou fortalecê-lo ainda mais para a última batalha. Diga o que pense. Nós perdemos o Shao Kahn, o exército da Exoterra, e agora o Dragão Negro. Enquanto os aliados do Raiden gastaram tempo precioso lutando contra Kano e Shao Kahn, nosso trabalho mais importante continuou, sem interrupções, na ilha de Shang Tsung. Aquela ilha está em ruínas. O que poderia... Parte do tempo requer abundância de energia temporal bruta. Toda alma mortal contém uma vida inteira desse poder. Toda hora, todo minuto, todo segundo vivido é guardado dentro dela. Shang Tsung se alimentava de almas e as colisionava. Na fonte de almas, a qual permanece intocada sob a ilha dele. Um destino que eu forjei para Shang Tsung, caso fosse necessário. As almas de Shang Tsung serão minhas.